Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena E bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mais uma coisa sem ninguém vai te dizer Amigo amarra alguém ao fundo E coisa seria de querer Cuide de quem te quer E cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem La, 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 la